E aí pessoal, aqui é o Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira Hoje eu estou fazendo aí um breve vídeo atendendo aí bastante pedidos do pessoal Que está insistindo aí e também já em tempo de eu mostrar aqui o desenvolvimento dos piruzinhos pessoal Faz bastante tempo que eu mostrei aqui os filhotes de peru E eu aproveitei que eu estou dando algumas lavas para eles, que eu estou sempre dando E aproveitei para gravar o vídeo Aqui tem dois pessoal que estão bem doentinhos Infelizmente eu expliquei aí em um vídeo o motivo Que foi porque passou um tempo sem energia e em período de chuva Na madrugada era muito gelado, então eles griparam aí e ficaram um pouco debilitados Mas foi dois apenas, os outros estão super saudáveis Os piruz baianos aí Tem três que não são baianos, os outros todos são Esses maiores aqui, todos baianos Eles gostam muito pessoal dessas lavas, muito mesmo São lavas de tenebro e molitor Eu também dou do tenebro gigante Mas como a produção está menor do gigante, eu dou o médio Eles gostam muito pessoal Eles ainda estão no viveiro E aí ainda estão no viveiro Não soltei não, soltei pouco Soltei bem pouco para eles esparecerem um pouquinho Se exercitarem, voar um pouco Mas sempre preso pessoal para preservar aí a integridade deles Olha aqui o doentinho Aqui esse aqui está doentinho Ele está um pouco sem ar Mas eu estou cuidando pessoal Como sempre, cuidando muito bem deles Infelizmente pessoal, a doença não avisa quando vem Se fosse assim, o ser humano não morria Ou qualquer animal não morria Porque existe remédio para curar muita coisa Mas infelizmente, mesmo existindo remédio Medicamento, mas às vezes não é o suficiente para cura Vai depender de cada situação para curar cada problema, cada doença Mas infelizmente aqui, ficaram esses dois doentes Mas a maioria aqui estão saudáveis pessoal Alguns eu vendi, pessoal procurando muito Porque é difícil pessoal, encontrar perus baiano limpo assim A cor certa da raça Porque tem muita gente que tem um peru baiano Mas tem preto, mas também tem preto misturado É diferente, não é o padrão da raça O padrão dos baianos é marrom Quando eles ficam maiorzinhos É um marrom com tom meio vermelho e branco Não pode ser outra cor além dessa É essa cor aqui A cor desse peru aqui Esse marrom aqui só vai ficar escuro Vai ficar um marrom em algumas partes do corpo Vermelho, quase vermelho Mas esse aqui está fora do padrão É porque alguns desses filhotes Alguns dos que eu dei também, do que eu vendi Eles eram do peru baiano Com a perua que não era baiano Que não era da raça Que é Boron Red O nome oficial da raça é esse Boron Red Então como as peruas não eram da raça Então saíram alguns Mas a maioria sempre puxa ao pai Ao macho Que esses pequenininhos aqui No caso tem três sem ser baiano E um baiano Desses menorzinhos que são irmãos Aqui tem alguns irmãos Mas vamos supor que são da mesma ninhada São os maiores Aqui tem três ninhadas diferentes Independente do que eu tirei daqui Mas misturado aqui tem três estágios diferentes Então esses quatro menorzinhos São de um estágio Esses outros maiores são outros E esses grandões aqui Esses grandes tem quatro que são de outra Que são da primeira Então esses quatro menores Tem... Foi de dez Saíram só esses três Que não eram baiano Que eles quando eram menorzinhos Eram brancos É pessoal Isso aqui está muito ruim Eu mediquei já Ele melhora Mas de vez de quando Fica assim pessoal Infelizmente Eu não tiro eles Para poder mostrar no vídeo Eu mostro aqui Porque isso acontece pessoal Se tem um pessoal aí Que fala que nunca aconteceu doença É no criatório Às vezes pode ser mito também Não quer mostrar a realidade Né? Ou também Graças a Deus Se não aconteceu Melhor assim Mas se acontece comigo Eu mostro para vocês Porque isso aqui Qualquer criador Enfrenta isso na criação Não quer dizer Porque eu dou a dica para vocês Faço isso Faço aquilo E os alinhazados Não vão adoecer Sim Vão adoecer E sim Não tem escapatório Às vezes Mesmo que você Com todo cuidado Às vezes uma pessoa Cuida tanto da saúde dela E acontece Que às vezes morre Ou adoece do nada Doença é complicado pessoal É Esses piruzinhos Foram tomados Todos os desvidos De cuidado Quando eram filhotes E graças a Deus Estão bonitos Só tem esses dois aí Que estão um pouco Para baixo Mas eu creio Que eles vão ficar bons E é isso pessoal O pessoal estava pedindo Muito o vídeo Dos piruzinhos E eu mostrei aí Agora O vídeo Dos piruzinhos Filhotes de peru A maioria aqui baiano Eu vou Mais para frente pessoal Vou criar só baiano Que eu gosto muito Dessa raça E é uma raça Difícil de encontrar Ao menos na minha localidade E também No mercado Para fornecer ovos Dessa raça aqui É um pouco difícil de encontrar Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Você que gostou aí Compartilha esse vídeo Mostra para um amigo Dá like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Eu vou mostrar vídeo aí Com dicas Como lavar ovos De maneira correta Vou mostrar o desenvolvimento Também dos guinezinhos Que são as galinhas da Angola Vou dar algumas dicas aí Essenciais Para melhorar a sua criação Então um forte abraço A todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo